Acompanhe agora as emoções do capítulo 281 de Poliana Moça, nesta segunda-feira, da 17 de abril. Na estrada que corta o sertão, João avisa Poliana e a família e vai ao encontro deles. Lorena fala para Durval que queria fazer cirurgia plástica e mostra foto de influenciadores que fizeram harmonização facial. Gloria se depara com Luke 2 e não desconfia ser outro androide. Brenda e Raquel notam que o androide sumiu da Look for Tech. Pedro não quer ir ao laboratório fazer o exame de DNA. Raquel e Brenda avisam a Luca que o androide sumiu e ele fica preocupado. Davi solicita a Zezinho esperar mais tempo para o teste de DNA, porque o Pedro precisa processar toda a informação. Celeste e Luca acham que Pinóquio está por trás do sumiço do Luke 2. De volta ao quarto de hotel, João e Poliana descansam. O capanga de Tânia informa que João achou a família. Celeste aparece e dá outra notícia ruim. O Luke 2 desapareceu.